série oculta anual em comemoração a dia del mortos meu nome é Will você está no canal Hot Wheels Blumenau para quem não sabe a série anual oculta de comemoração são aquelas séries que tem um representante naquela temática são séries como dia da terra é comemoração ao ano novo chinês e temos no meio dessas temáticas todas que só vem uma miniatura representando aquela temática anualmente temos aí também o dia del mortos a outra série também que existe é a série de comemoração dos anos de lançamento da Hot Wheels que cada ano ela traz uma miniatura inédita em determinado padrão de cores na numeração com o ano de aniversário da da fábrica da Matel tudo começa eu não tenho muitas miniaturas desse modelo eu não peguei essa hype essa e acabei colecionando ou me tocando que dessas séries anuais com o tempo então tudo vamos pegar assim 2019 2019 o representante desta série não é este modelo aqui não é exatamente esse modelo 2019 mas veio o 64 Riviera que é um modelo espetacular esse modelo aqui foi um dos modelos que me fez colecionar Hot Wheels é um dos motivos de colecionar Hot Wheels não é o meu primeiro mas é um dos alguns dos primeiros modelos que eu é decidir colecionar propriamente Hot Wheels acho muito lindo e este modelo aqui lá em 2019 ele veio nesta padronização igual a este 57 58 Impala que foi uma loucura pessoal procurando ele é que veio aí na versão tirante na versão tirante pessoal procurou demais e ele veio o Riviera 64 Riviera na mesmo padrão preto com essas detalhes em branco também ele veio naquele ano numa cor padronalizada em verde e bem colorido que também é tradicional desta desta comemoração dia del morto que acontece aí povo latino povo mexicano no dia de todos os santos eles comemoram dia del morto fazem uma festa para os seus entes queridos lá no cemitério mesmo e enfeita tudo e para eles em vez de caveira ser problema não ela é aí uma série tem uma é uma comemoração muito bonita até de ser feita é não confundir com as miniaturas que de vez em quando vem com a temática de Halloween como esse aqui de dois mil e vinte que veio dois mil e vinte e um veio na temática do Halloween que veio na temática de Halloween com esses detalhes todos aqui esse aqui nem sempre vem anualmente uma miniatura nessa temática ela geralmente vem naquela série HW race day dois mil e vinte é um problema dois mil e vinte é essa essa continuidade dessa padronização não houve até com o ano novo chinês teve problema eu não eu não sei o que aconteceu em dois mil e vinte mas acredito que dois mil e vinte houve a uma série extra falando sobre dia del morto os aí não teve uma miniatura expressa é desta temática e é considerado este Roger Dodger que veio lá em dois mil e vinte nessa temática assim meio é metálica e tudo mais ele tem até aqui ó stream punk stream punk é considerado esta modelo aqui representando dois mil e vinte na temática de del morto eu acho que não tem nada a ver mas tudo bem é o que mais se assemelha alguma coisa dois mil e vinte também tem algum é modelos que tem alguma caveira ali aparecendo mas não é especificamente a dia del morto dois mil e vinte e um nós temos este aqui que aí representa propriamente dia o dia del morto que vem aqui é um caixão caixão com motor para racer aí para fazer racer é bem interessante como se a pessoa deitasse aqui e fizesse é baseado em alguma brincadeira também aí de fone cars que realmente eles fazem esta essas brincadeiras desses coisas assim fone car quer dizer carros engraçados e eles acabam botando baita motor em qualquer coisa e então esse aqui é o representante de dois mil e vinte e um é o o rai gor motor rai gor motor rai gor é é caixão né nesse sentido de caixão esse detalhe aqui na frente até tem uma uma gárgula aqui na frente bem detalhado com o a parte do do da da a parte aqui de combustível e tem uma caveira aqui também igual o vamos dizer assim no padronagem roger dodger em dois mil e vinte e dois então tivemos esta aqui que veio como tirante que foi muito procurado e até ficou meio raro de se encontrar que é o cinquenta e oito é empala que eu até tinha mostrado para vocês o o o a parte de tirante tá numa dessas flores aqui ó tá um o tirante nessa uma dessas flores e é muito legal essa padronagem aqui ele só perde para o sessenta e quatro riviera que é muito lindo também nesta padronagem de dia del morto veio aqui com a tradicional roda da Skull que é de caveira né Skull de caveira e dois mil e vinte e três nós temos desse aqui que não é uma miniatura muito querida por todos é e ele veio então é o Kroken Kroken Dragger Kroken Dragger que veio nesta padronagem até já mostrei para vocês ela dá para tirar aqui abrir a capota aqui tirar essa capota de cima e ele tem assim um um detalhe de caveira meio alienígena na verdade e eles utilizam ele para essa esse segmento dia do del mortos Halloween dia do dragão eles utilizam essa miniatura muito estranha muito esquisita mas ele tem toda essa padronagem de dia del morto outro detalhe muito interessante desta série anual é que ela geralmente vem é na arte cards então esses miniaturas elas têm os numerações assim tem os os caracteres tem as letras que juntando daquele ano ela forma ali uma mensagem pode ver que todos eles são da arte cards por isso que esse aqui é considerado também o representante dia del morto porque ele tem aqui o r e vem na arte cards este aqui também ó esse veio com o i então essa série oculta na temática dia del mortos coloque aí nos comentários o que que você achou disso já se tocou destas séries anuais que tem a temática de um modelo por ano deixa aí nos comentários você que acompanhou o vídeo até aqui é hot wheels todo dia se inscreve no canal aqui o nosso nosso conteúdo é hot wheels mesmo hot wheels mainline a base do colecionismo para quem gosta de hot wheels e você que já me acompanha já sabe deixa aquele like compartilhe se puder ser membro do canal a gente tem todo um conteúdo especial ali para você eu estou de olho em tentar recuperar esse Riviera 64 Riviera aqui para tentar pelo pelo menos aquele preto mas eu não achei em nenhum lugar para adquirir este modelo por enquanto só o verde mas eu acho que eu vou deixar para adquirir o preto